Abertura 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 Légo Abertura 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 Opa aí! Pois estamos ao público, no ciclo ilocalitar, o papel esquecido, perdido. É ótimo que deixe aqui na presencial. Camila! Aplausos 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 Oitê-la, oitê-la, a gente não tem mais nada. Olha a frente a todos os dois, na categoria de oitê-la. Marcelo Latvi, Pelônia da Copa, já 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 tinha o último. E o campeão, eles finam na equipe de xermate. o nome dos líderes da Nete Aplausos. A gente quer ir para o mundo, nas partes da cimenta, nas partes da cimenta e nas partes da cimenta. Múltima chamada também para a clube adulta. E é o que a sua vida está! E é o que a sua vida está! O que a sua vida está! André Viva 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 Viva! A finalize! como o gancho couro vamos rolar vamos rolar boa boa 44444 bota o girancho bota o girancho bota o girancho isSO boa Boa, 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 boa!